Boa tarde. O Parlamento aprovou na tarde desta quinta-feira o quarto alargamento do lay-off que vai abranger, além do setor privado, as empresas públicas que cumpram determinados critérios. A plenária registrou acesa discussão com propostas do PICV a serem rejeitadas, destacando a proposta inicial do Governo. Na discussão na especialidade da proposta de lei do Governo solicitando a quarta alteração do lay-off, ocorrida na tarde desta quinta-feira, o PICV fez algumas propostas de alteração, nomeadamente sobre a natureza das empresas públicas abranger, a assunção clara das dívidas ao ANPS e o compromisso de achaldar por parte do Governo e, bem assim, a quantificação das perdas de faturação, tendo como referência o ano de 2019. A entidade empregadora pode suspender o contrato de trabalho de todos ou alguns trabalhadores com fundamento entre dificuldades conjunturais de mercado ou motivos económicos derivados da situação epidemiológica provocada pela Covid-19, desde que tenha tido uma quebra abrupta e acentuada de pelo menos 40% da faturação. Artigo 11, financiamento, propomos o seguinte texto. Os valores pagos pelo Instituto Nacional de Previdência Social ao abrigo da presente lei são assumidos pelo orçamento do Estado mediante entrega de títulos da dívida. A proposta inicial do Governo cifrava-se nos 70% de perdas de faturação. As discussões prolongaram-se por algum tempo com argumentos e contra-argumentos de parte a parte. Penso que seria, em vez de encorajar, digamos, a retoma, estaríamos a encorajar a manutenção do status quo, que isso a voltar atrás, eu penso que a população não ganha com isso, a economia cabo-verdiana não ganha com isso, pelo que acho que... E depois, portanto, com os 40, é exagerado. Por outro lado, não faz sentido se, na segunda alteração, o Governo subiu para 70%, na terceira alteração, manteve-se nos 70% e agora vínhamos baixar para 40%. O Governo secundou a posição do MPD, insistindo na sua proposta inicial, frisando a defesa do emprego e remetendo uma posição final sobre a sustentabilidade do sistema de previdência social em função de um estudo a ser feito sobre a matéria. E em função desse estudo, que depois será discutido necessariamente em sede de Constituição Social e também no Parlamento, porque as questões relativas à segurança social são questões intergeracionais, se o estudo houver a recomendar que devemos repor, será reposto. Se o estudo recomendar que não há necessidade de reposição, não haverá necessidade de reposição. Então, quanto à redução da quebra da faturação para 40%, de 70% para 40%, eu percebo a proposta, mas temos que ser coerentes com as medidas. As empresas que devem continuar a receber esse incentivo são as empresas altamente impactadas pela pandemia que estão nos setores a que referidos no turismo, da aviação, da cultura e conexos ao lado das medidas de mitigação. Então, vamos ter de pôr em marcha um programa de apoio à retoma econômica. Esse programa de apoio à retoma econômica é importante para as pessoas, para as empresas, mas também é muito importante para o próprio NPS. Quanto mais trabalhadores estivermos nas empresas, mais contribuições seguramente o NPS receberá. O CID entende que, se por um lado, nós temos que criar as condições para que as várias empresas, quer sejam elas públicas ou privadas, possam ter garantia de funcionamento normal, mas por outro, também nós temos que ver qual é a possibilidade real, é que o Instituto Nacional de Previdência Social tem para suportar aquilo que nós queremos. Sem consenso nas discussões, as duas propostas foram levadas à votação, com a proposta do PICV a ser chumbada, vincando-se, portanto, a proposta inicial do governo dos aludidos 70% das perdas de faturação. No final da votação, as partes disseram de sua justiça. Nós não votamos a favor do MPD, nem sequer votamos a favor do governo. Estamos a votar perante a contingência difícil, nunca dante vista em parte nenhuma por ninguém. Temos que dar um voto de confiança a quem está no LEM, e é o governo. Eu não conheço de algum país que usurpou recursos, portanto, de uma instituição de segurança social, para depois dizer que não deve, ou então vai fazer o estudo para ver se deve pagar ou não. Portanto, isso é extremamente grave. Portanto, nós dissemos, e demos aqui exemplos, de países que, de facto, recorreram aos recursos dos sistemas de segurança social, mas incluem nos seus orçamentos verbas, portanto, para reposição. Nós não exigimos a reposição imediata, portanto, dos recursos. Nós exigimos apenas, portanto, que o governo reconheça a dívida. O não reconhecimento da dívida coloca os gestores atuais do NPS em uma situação complicada. Apresentam resultados negativos, não por causa de atos de gestão, mas por causa da imposição, portanto, da lei. Ao não aceitar sequer o princípio do pagamento dessa dívida, o governo, eu repito uma vez mais, está a esconder a dívida, está a esconder o déficit público. A nossa bancada votou a abstenção à proposta do PSV, porque nós percebemos que, desde o início, o PSV não estava muito interessado em debate. O senhor deputado do PSV, que acabou de intervir, veio ainda nos dar mais razão ao dizer que o Estado tinha que assumir essa dívida quando o vice-primeiro-ministro disse e repetiu dezenas de vezes que o Estado poderá fazer, sim, a reposição dos fundos e que vai ser feito um estudo para o efeito. Se no passado, não no primeiro lay-off, era para as empresas que tinham uma perda de até 70%, como é que agora vamos baixar para 40% se estamos a falar numa possível futura retoma econômica? Então, por isso, não podíamos aceitar essa proposta e votámos a abstenção.